E Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E não um esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Música Mensageiro Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é. Música O sol brilha sobre os justos e sobre os injustos. Música 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 Ouvintes, nós temos de encarar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como um espelho. E nesse espelho, uma vez sendo real, nós vamos deparar com toda a realidade da nossa vida, em particular, a nossa integridade física, conta-se que uma princesa desejava muito se casar com um príncipe da terra vizinha de seu povo, mas ela tinha uma aparência horrível, horrível quanto podia ser. O príncipe do outro lado nunca correspondia com ela, mas ela insistia através de recados, de mensagens, porquanto ela queria casar-se com ele. Sabiamente, ele enviou um presente para ela, muito bem embalado, um presente destinado, afinal de contas, a uma princesa. Chegando ali, ela se recluiu na sua recâmara, muito alegre, muito feliz, porque o príncipe havia mandado, de uma forma identificada, um presente para ela. Aquilo significava tudo que ela pretendeu em toda a sua vida. Para ela, ali chegou o fim de sua angústia, de sua demanda sentimental. E ela foi desenrolando o presente. Tirava um papel, tirava outro, e foi assim, até que chegou na peça. E a peça era um espelho, um espelho verdadeiro, real, autêntico. Sabe de uma coisa? Ela era tão feia que o rei, seu pai, mandou fazer um espelho mágico para ela. Ela se via bonita no seu espelho, e ela não podia nunca julgar-se a si mesmo como uma pessoa tão esquisita, horrorosa como era. E quando ela olhou no espelho que o príncipe mandou, ela tirou aquilo no chão com toda a violência. E bastante irada. Ali se foi toda a sua esperança, tudo aquilo que ela pensava que havia alcançado. Acontece que o espelho que ela olhava do seu pai era um espelho irreal, era um espelho mágico. Por isso, ela se via bela, bonita, a altura de pleitear o casamento com o príncipe, sem a disparidade de aparência como ela tinha. Ela não quis o espelho verdadeiro. Ela preferiu ficar com o espelho falso. Agora, não precisa nem comentar. Qualquer pessoa de bom senso, de princípio cristão, entende à luz desta ilustração, que é o que a igreja se agrada, é de um evangelho falso, mágico. É de uma Bíblia interpretada por teólogos, por intérpretes, segundo as suas próprias concupiscências. Agora, eu estou falando já da própria Bíblia. Eu estou falando da profecia de Paulo, associada a tantas outras referências, que ele disse que nos últimos dias, os dias em que estamos vivendo, não suportando a sã doutrina, não suportando o espelho de Deus, a revelação da palavra. O que fariam? Fariam espelhos para si. De que forma? Amontoando para si doutores, intérpretes, teólogos, eruditos, para pregarem e ensinarem segundo as suas próprias concupiscências. Uma certa moça, algum tempo atrás, uma moça distinta da minha família, eu a conheci desde minha infância e ela com aquela Bíblia muito bonita, muito bem encadernada e, de uma forma, ela estava se apresentando de uma forma conforme o seu intérprete. Eu disse para ela, o que é isso aí? É a Bíblia. Vamos ler um pouquinho? Vamos. Quer ler um pouquinho para mim? Sim, sim. E eu comecei a citar algumas escrituras. Ela lia e gostava. Como, por exemplo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si as nossas dores. e outras tantas escrituras. E logo fui conduzindo para as cartas de São Paulo. Ah, meus irmãos! Quando chegou em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9, ela já começou a mudar o tom da coisa. E nós fomos mais adiante com o seu cabelo cortado em 1 Coríntios, capítulo 11. ela tirou um pulo no meio da sala com aqueles sapatos de saltos altos. Tirou um grito e disse, você quer me exortar? Eu falei, eu, fulana, eu? O meu pastor disse que isso aí não tem nada a ver. Ah, o seu pastor diz que isso aí não tem nada a ver. Então, quer dizer que o seu pastor não é Jesus Cristo. O seu pastor não é o pastor de Paulo, não é o pastor de Pedro, não é o pastor de João. O seu pastor é o pastor de Jezabel. Ali foi o fim da história. O que não foi muito bom para ela. não foi muito agradável depois. É o espelho. Amontoarão para si falsos doutores, mestres, para ensinarem segundo as suas próprias concupiscências. e daí a grande desventura como aquela lá nos Estados Unidos, aquilo chocou a toda aquela igreja quando a moça estava morrendo e que o seu pastor chegou para ela. Ela disse, eu estou indo para o inferno por sua culpa. Você é culpado de eu estar indo agora para o inferno. eu vou te esperar lá. Você torce as escrituras para as pessoas. Não, nenhum pastor, nenhum pregador é perfeito. Nenhum pastor, nenhum pregador é salvador. mas um pastor, um pregador, não pode salvar, mas pode te mandar para o inferno. Não pode salvar a quem quer que seja, mas pode encomendar a sua alma para o inferno. Agora, é claro que o espelho real de cada era da igreja esteve como um mensageiro da era. Não sei porquê tem medo de um mensageiro, odeia um mensageiro de Deus. Por que que aquela princesa não chamou seu pai, disse, papai, eu quero compreender a sua intenção, mas você foi malvado comigo, me deixando enganada durante esse tempo todo, fazendo esse falso espelho para mim. Agora eu sei quem sou eu. o príncipe me mostrou quem sou eu. Ele me amou mais do que o senhor que é pai. meus irmãos, a tendência nossa é de gostar, de considerar quem passa a mão nos nossos ombros e diz tudo vai bem. essa é a nossa tendência. Mas visita a era de Lutero dali para cá. Visita a era de Wesley, a pentecostal e você vai ver que tem que ter um agora, tem que ter um espelho. Existe um espelho em algum lugar, real, verdadeiro. E se não for esta mensagem que nós vos anunciamos, onde está ele? Graças a Deus, graças a Deus, porque você, meu irmão, minha irmã, aceitou esse espelho de Deus e o príncipe agora quer casar com esta igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte quinze zero vinte cep setenta e quatro quinhentos e um traço novecentos e setenta roiânia goiás. O nosso endereço na internet é www. apalavra original ponto org ponto br. volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o senhor nos permitir com fé no filho de Deus a fé que vence o mundo. quero Deus em tua presença sempre estar sob o sangue carmesim permanecer esperar e ver o que o senhor me diz e viver é escutar teu mandar Deus de poder que me salvou na cruz quero ouvir tua voz me falar testemunhar tão grande amor que tens dar valor a minha redenção comunhão eu quero ter com Jesus meu rei pois assim serei um vencedor pela fé no lar celeste um dia vão morar livre do pecado e da dor se contigo meu Jesus é o caminhar sempre forte minhas lutas vencerei és um amigo em quem posso confiar e que quer me levar para o céu Deus de poder que me salvou na cruz quero ouvir tua voz me falar testemunhar tão grande amor que tens dar valor amor a minha redenção com munhão eu quero ter com Jesus meu rei pois assim serei o vencedor o vencedor pela fé no lar celeste um dia vou morar livre 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 do pecado e da dor do pecado e da dor eu quero ter com Jesus meu rei pois assim serei um vencedor Pela fé no lar celeste um dia vou morar Livre do pecado e da dor